Salve, salve, massa atleticana, chegando com mais informação, mais um reforço pintando no Atlético e Eduardo Cudê faz mais um pedido para a diretoria atleticana. Para você que não me conhece, eu me chamo Wellington Ferreira, você está no Galo TV News, deixa aquele like para o YouTube, sempre está te notificando sobre os vídeos para você ficar sabendo sobre tudo o que acontece no Galo e tem informação importante. Nath realmente quer deixar o Atlético e o Internacional pediu o Ademir. A informação é depois da vinheta. É isso aí meus amigos, bora começar de informação, bora começar a falar de Galo, vamos falar de reforço, novo pedido, mas vamos começar falando primeiramente sobre o Ademir, o Fumacinha. O Atlético contratou o Fumacinha do América, a esperança era muito grande para 2022, Fumacinha não entregou aquilo que o torcedor do Atlético esperava e o Atlético está frenético, obcecado mais um ano para contratar o Edenilson. Segundo informação do Cláudio Rezende da rádio Itatiaia, o Mano Menezes teria pedido o Ademir numa possível troca com o meio campista Edenilson, mas o Atlético recusou envolver o Ademir nesta negociação. E você, tem esperança que o Ademir pode dar a volta no Atlético em 2023 e jogar muita bola? Você teria aceitado essa possível troca entre Edenilson e Ademir? Comente aí que eu quero saber a sua opinião. Agora o Galo está obcecado mesmo de Edenilson, hein? Meu Deus, hein? Bora para o próximo assunto. Próximo assunto do vídeo, vamos falar de Nátio Fernandes e a novela Sem Fim. É, rapaz, o Nátio Fernandes quer realmente deixar o Atlético, tá? O Nátio não deve ficar no Atlético, os rumores vêm dando e realmente que o jogador vai deixar o Galo, principalmente depois de ontem. Ontem a Argentina, todo mundo acompanhou, a Argentina passou para a semifinal, o Brasil eliminado. E olha o que o Nátio postou ontem, assim que a Argentina se classificou para as semifinais da Copa do Mundo. Tá na tela aí, ó. Postou uma foto com o River Plate há quatro anos, né? E o torcedor atleticano não gostou nada, vários comentários aqui, realmente o torcedor metendo o pau e eu concordo, não quer ficar realmente que saia. Mas para que essa bobeirada aí, ele tem todo o direito, o Instagram dele, sempre postando as coisas do River Plate. E realmente, o Nátio não deve ficar no Atlético, tá? O Nátio demonstra muito interesse em voltar para o River Plate. O River Plate deve fazer uma proposta para o Atlético nos próximos dias, tá? Uma proposta para o quê? Abater ou até mesmo acabar com a dívida que o Atlético tem com o River. Porém, Rodrigo Caetano deixou bem claro, Nátio não sai do Atlético apenas para abater a dívida. O River Plate teria que fazer uma proposta para o Atlético. E o nosso amigo Iguinho da Rádio 98 trouxe mais informação. Não tem aí, Nátio. Tchau, tchau e bença. Olha o que que o Iguinho disse. O Nátio tem interesse em deixar o Atlético. A esposa dele está grávida, está buchuda, quer ter o filho na Argentina. Pode ir lá ter o filho e volta. O River Plate. É ela que vai ter o ele. Quem está grávida é ela ou ele? Não, mas quando se engravida são os dois. O River Plate tem o interesse em contar com o Nátio novamente. O jogador é ídolo lá. Os empresários do Nátio já procuraram o Atlético para sondar a possibilidade da saída. Só que, de acordo com Rodrigo Caetano, não vai ser como o River quer. O River quer. O Atlético tem 1 milhão e 100 mil euros ou dólares de dívida com o River ainda, pela compra do Nátio. O River falou, não, vocês devolvem a mercadoria, depois vocês usaram e a gente abre mão desses 1 milhão e 100 mil. Agora, agora, Gilberto Campos, se chegar mais 1 milhãozinho e meio ou 2 milhões de dólares, o Atlético não vai se opor à saída do Nátio. Ah, isso aí eu sei. Então, se chegar assim, mais 1 milhão e meio, 2, pelo Nátio, além do perdão da dívida, o Nátio vai ser jogador do River Plate. Tava mudo aí. Tá aí, como vocês acompanharam, então, o Nátio realmente quer deixar o Atlético, não quer ficar? Tchau e bença. O Everton Guimarães, ele fez um comentário essa semana no programa Os Donos da Bola, que o Nátio e outros gringos do Atlético ficaram super, hiper incomodados com aquele disque balado. Vocês lembram quando aconteceram que pegaram o Zarate? Tá certo, os caras têm sua vida particular, mas não quer ficar, meu amigo. Tchau e bença. Então, o Atlético aguarda aí, River Plate, injetar uma grana na negociação para poder estar liberando o Nátio, beleza? Bora falar de reforço que está pintando na cidade do Galo, muito, mas muito próximo. Tô falando do zagueiro de 23 anos, Bruno Fuschi, jogador que está no CSK Moscou, jogador tem 1,90m, zagueiro que joga tanto pela esquerda, tanto pela direita, tá? O Atlético encaminhando a contratação de empréstimo do zagueiro que está no CSK. Jogador foi indicação do treinador Eduardo Cudê. Lembrando, ele já foi campeão olímpico com o Guilherme Arana e o Paulinho na seleção brasileira. O Vaz Soltar, ele trouxe essa informação em primeira mão lá em dezembro, dia 6, dia 7, tá? E o portal Fala Galo, junto com a rádio Itatiaia, completa a informação que o zagueiro de 23 anos, sim, deve pintar no Atlético. O jogador deve chegar para um empréstimo de um ano de contrato e no final do contrato, né, o Atlético, ele vai ter aquele, vamos dizer, né, opção de compra, tá? Não conheço muito o zagueiro, por mais que ele já teve uma passagem por aqui, vou ser bem sincero para você, a expectativa é muito grande, só que o zagueiro, pelo que eu busquei um pouquinho de informação, ele é bom, mas não é aquilo tudo também, né? O Atlético disse aí, né, a gente vem acompanhando os bastidores, que pode ser que chegue realmente até mais um zagueiro. Será que ele chega para ser titular? Chega realmente para ser o titular junto com o Gê-Merson? Essa é a pergunta que fica no ar, vamos torcer realmente para que dê certo, chegando aí com o passe pré-fixado, né? Se Deus quiser aí, vai dar super certo no Galo, beleza? Deixa eu dar um recadinho importante para você que é novo aqui no canal, seja inscrito, é muito importante você se inscrever, deixar o seu like todos os dias, eu posto vídeo aqui, você deixando o like, a expectativa é muito grande para que o YouTube te recomende aqui no canal, sempre trazendo a notícia verdadeira para você, tá? Tem uma empresa? Anuncie com a gente, chama aqui, ó, 319-8849-2629, é o modo que você tem de estar dobrando o faturamento da sua empresa. Então tá aí, né? Eduardo Cudê chegou, Paulinho vem aí, o zagueirão pode pintar e o Cudê fez mais um grande pedido para a diretoria atleticana. Cudê que gosta de jogar ali num 4-4-2 com dois atacantes? E olha a informação na tela, o Atlético pode contratar mais um atacante, meus amigos, isso mesmo, tá na tela a informação do Fred Augusto. A pedido do treinador Eduardo Cudê, pensando em variação tática, o Galo está de olho na oportunidade de contratar um centro-avante. É, então o Atlético pode contratar aí mais um centro-avante, mais um atacante. Isso quer dizer o quê? Rolando uma boa opção, o Atlético está confirmando que sim, vamos ter saídas. Temos o Vargas, temos o Adelie, temos o Sacha e o Hulk, né, que na minha opinião é titular absoluto, fora o Allan Kardec. Então podemos esperar assim, o Atlético vai liberar alguns jogadores, por quê? Para chegar, automaticamente tem que sair jogadores. Junior Alonso saiu, tá? Não foi bem nessa temporada passada, né, o time russo não quis renovar o empréstimo e tinha um salário muito alto. Então o Bruno deve chegar para ocupar a vaga do Junior Alonso, o Hever também, né, final de contrato, creio que não vai ficar no Atlético, deve chegar também mais um zagueiro e lembrando, o Igor Rabelo está lesionado, beleza? Por essas informações do vídeo de hoje, tamo junto demais, obrigado pela presença, mais tarde tem mais vídeo aqui no Gato TV News. Fui.